Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Hearthstones. E hoje vamos passar o dia da taverna. A taverna de hoje é o Coliseu da Contenda, padrão. Gladiadores, sejam bem-vindos de novo. Monte um deck no formato padrão e entre na disputa por prêmios gloriosos. Ah, montei esse daqui aqui, né? Vamos lá. Ah, tá bom, vamos confirmar aqui, vamos ver quem vai ser o... Eu acho que eu faço três partidas, né? Deixas rodadas aí de até onde eu vou. Se eu venço as três, se eu venço alguma, né? Se eu perco as três, foi você que pediu. Ok. Ah, arcanista etéreo. Que pena que ele não é livre, né? Se fosse para livre, seria muito melhor. Beleza. Beleza. Jogo da aventureira. Espero que ele não jogue nada. Uma visão nas chamas. Esquece. Esquece. Ah... Ah, mas que meio feitiços. Não vai ser uma visão do que é que eu realmente me foco. Mas eu estou podendo. Não. Não. Vamos lá. Não. 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 Não, não. 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 Ah, fazer o que, né? Os meus feitiços estão lá dentro. Meu dragão está com fome! O que vai ser? Ah, eu já perdi. Ele com certeza vai tirar o primeiro blicho ali e depois ele vai matar mesmo. Ah, eu fui logo pegar o quê? Pegar... Deixa eu ver. Contemple o gordo! Ah, eu perdi. Ok, deixa eu ver. Ah, eu ganho tudo na face mesmo. Deixa eu vencer o gordo da vez. Não tem o que fazer. Deve ter um destino de posse no lugar esquerdo. Vamos de novo. Para não pegar um guerreiro. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Olha, deixa isso aqui. Antônus também. Não sei. Deixa aí, Antônus está aí. Meteorologista também está aqui. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?